Opa, quer aprender um macete de porcentagem que faz você ganhar 80%, faz você economizar 80% do seu tempo na hora de resolver a questão? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Kiz. Então, família, sem lero-lero, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos lá, não erre mais porcentagem. Então, vamos lá, para cima deles. Olha aí a questãozinha. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício, vamos aplicar a primeira técnica do método MPP. A primeira técnica, ela serve para quê? Para que serve a primeira técnica? A primeira técnica, nós vamos aprender a interpretar as questões. É o método dos 50. Pô, Marcão, por que tem esse nome, método dos 50? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. E qual é o mantra MPP para o método dos 50? Quem já sabe, já coloca aí no chat. Quem já sabe, vamos lá, já coloca aí no chat. Vamos lá. E quem não sabe, anota. Vamos lá. Mantra do método dos 50. Vamos lá, mantra MPP. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Repete e anota, cara. Aqui é método, mete a mão. Anota isso aí. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na questão é interpretar. Então, vamos lá. Em certo município do sul do estado do Amazonas, o índice pluviométrico no ano de 2010 foi 30% menor do que no ano anterior. Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi em relação ao índice de 2009. Então, família, sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que essa questão é um probleminha de porcentagem de aumentos e descontos sucessivos. Então, eu já sei qual é o assunto da questão. Então, eu já tenho aí metade do exercício. Ó, interpretando a questão através do método dos 50, ó, interpretando a questão através do método dos 50, eu já sei que é um probleminha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Pô, como é que você sabe, Marcão? É só você olhar aqui a questão, ó. 30% menor, ó, no primeiro momento, foi 30% menor, então teve uma redução, e no segundo momento foi 40% maior. Ou seja, teve o quê? Um aumento. Então, teve uma redução e um aumento. Então, é um probleminha clássico de porcentagem de aumentos e descontos sucessivos. Beleza, interpretei a questão. Agora, agora você resolve, né? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Só que para resolver, aí entra a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você aprende a resolver as questões. Então, primeiro você interpreta, dando shabum aqui na caneta. Depois você resolve. E para resolver, você vai usar a técnica R. Legal? Como é que a gente resolve esse tipo de probleminha, de aumentos e descontos sucessivos? Nós utilizamos a técnica do CVM. Então, família, é assim que funciona. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Está vendo? Como o método te ajuda. Agora, vamos lá. O que significa o CVM? Para quem não sabe. O C é de faz a continha. Então, primeiro você vai fazer uma conta. Depois, você volta a uma casa. e depois você multiplica. Olha como vai ficar fácil a questão. Vamos lá. Primeiro momento, foi 30% menor. Então, teve uma redução de 30%. Depois, no segundo momento, foi 40% maior. Então, teve um aumento de 40%. Legal. Agora, é só aplicar a técnica. Primeira coisa, faz a continha. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai fazer uma continha. Menos 30 com mais 40. Olha a matemática básica. Menos 30 com mais 40. Quanto é que dá isso daí? Coloca aí no chat. Menos 30 com mais 40. Vamos ver se você está em dia com a matemática básica. Menos 30 com mais 40. Isso daí vai dar mais 10. Fez a continha? Volta uma casa. Então, vai mudar os valores. O 40 vira 4. E o 30 vira 3. Voltou uma casa, você multiplica. Olha lá. Menos 3 vezes 4 vai dar quanto? Menos 12. Aí, fatality. Mais 10 com menos 12 vai dar menos 2. Então, o que significa esse menos 2? Para a gente matar aqui a questão. Um desconto de 30 seguido de um aumento de 40 equivale a um único desconto de quanto? De 2%. Então, olhando ali as opções, qual seria a correta? A letra D. É menor em 2%. Então, marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família. Esse é o método MPP. Esse é o método que vai te aprovar. O que eu venho falando aqui nas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? No nosso curso específico para a PM São Paulo. Esse é o curso que vai te aprovar. E esse curso, ele está com 4 bônus. E está focado, obviamente, já viramos a chave. Está focado na banca FGV, que é a organizadora do concurso. Então, vamos lá, família. O que nós oferecemos nesse curso? Nós oferecemos o módulo de matemática básica. Olha aí essa questão. Eu tenho certeza que vários alunos aí ficaram com dúvida. Menos 30 com mais 40. Menos 3 vezes mais 4. Então, para a gente acabar com isso, para sair realmente das trevas, nós colocamos ali um módulo de matemática básica. Depois, obviamente, vai ter a matemática da PM São Paulo. Você vai ter um módulo completo. Colocamos também um módulo de raciocínio lógico. A gente está blindando. Por quê? Olhando as provas da FGV na área de carreiras policiais, até provas recentes, caiu lá raciocínio lógico. Então, pode ser que ele coloque. Então, a gente já deixou lá um curso para você. E, com certeza, você não está sozinho. Você vai ter acesso ali a um suporte ao aluno, para você tirar dúvida da aula e de questões. Daqui a pouco, eu vou te mostrar o curso por dentro. Eu vou mostrar para você que tudo que eu estou falando aqui está no curso. Aqui não tem enganação. Então, daqui a pouco, eu vou te mostrar isso por dentro. Agora é assim. Toda aula, eu estou mostrando o curso por dentro. Bônus. Vamos lá. São quatro bônus, não é isso? O primeiro deles, o SEX, curso de exercícios da banca FGV. Bônus 2, cinco simulados no sistema Training Time com foco na banca FGV. Pô, Marcão, o que é Training Time? Simulados Training Time? São simulados que retratam a realidade da prova. É isso aí. Por quê? As questões são temporalizadas. Cada simulado tem um temporizador. Ou seja, você tem um tempo para fazer as questões. E você vive aquela adrenalina. Parece que você realmente está na prova. Legal? Então, esse bônus 2, eu falo que é a cereja do bolo. Bônus 3, um e-book com 528 questões comentadas em PDF. E o bônus 4, ele é incalculável, né? Estamos te dando aí mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis meses. Então, se fôssemos somar tudo o que nós oferecemos no curso, esse curso daria mais de mil reais. Está ali o valor, 1.359. Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de 24 e 31. 12 de 24 e 31. Então, não preciso nem falar que já tem aí um descontaço, né? Para você. Eu sei que sempre tem um porém, quando falamos em educação, né? Ah, Marcão, eu não tenho cartão de crédito. Eu fico com vergonha de pedir para o meu tio, para o meu padrinho. Mas se fosse para comprar uma roupa, se fosse para comprar um iPhone, um tênis, né? Você ia pedir, né? Ia pedir até para a vizinha, né? Mas aí é com você, cara. Legal? Aí é com você. E lembrando, esse curso nós vamos mudar o valor quando sair o edital. Então, aproveite. Por quê? Né? A previsão é que em junho, né? Esse mês agora já sai o edital. Beleza? E, conforme eu prometi, vou mostrar agora para vocês o curso por dentro, né? A galera que não conhece, vou mostrar o curso por dentro, para você ver como funciona o curso. Beleza? Então, está aqui o curso, né? Você vai entrar com o seu login e senha, né? Aí vai estar lá o curso da PM São Paulo na área do aluno, né? Aí você vai clicar em videoaulas e já vai aparecer ali tudo bonitinho para você, as disciplinas, né? A primeira delas é o curso de matemática básica, né? Aí está aqui as aulas do curso, né? A gente vai desde a adição e subtração até a equação do primeiro e segundo grau. Então, aquela matemática básica, né? Que você já esqueceu, né? Está tudo aqui, né? Multiplicação, divisão, com número decimais, né? Números com vírgula, toda aquela matemática lá da tia teteca. Você vai relembrar aqui, ó. Aí é muito fácil, ó. Ó. É bem fácil, né? Manusear aqui as aulas no site. Você vai clicar aqui, ó. Aula 1, por exemplo. Você vai clicar. Vai aparecer lá a aula. E já está tudo ali bonitinho para você baixar, né? Deixa eu subir um pouquinho para você ver, ó. Está lá o material da aula para você baixar, né? Você vai assistir a aula, tem o material. E caso você tenha alguma dúvida, você não está sozinho. Tem aqui, ó. Tem alguma dúvida? Fale conosco. O assunto, aí você vai botar adição e subtração. Mensagem, você vai digitar aqui a sua dúvida. Se tiver alguma imagem ou um documento, você pode enviar. Né? Também, você pode escolher aqui e anexar também. Aí, fez tudo bonitinho, vai lá em enviar. Ó, está aqui, ó. Enviar, ó. Puf. Enviou. Um abraço. Aí, qual é o prazo, né? Que a gente dá para o aluno? Você tem, né? A gente tem até 72 horas para responder. Só que, geralmente, a gente responde no dia seguinte, tá? No dia seguinte, né? A gente já está respondendo aí a sua dúvida. A gente dá esse prazo porque pode congestionar aqui a parada, acontecer alguma coisa, um imprevisto. Então, por isso que a gente dá esse prazo aí. Mas, geralmente, no dia seguinte, a tua dúvida, com certeza, já vai estar respondida. Legal? Aí, você vai maratonando aqui. É igual o Netflix, né? Você vai maratonando. Aí, fechou aqui o Matemática Básica, vai para o módulo de Matemática. Aí, é a mesma coisa. Vai clicar aqui na aula. Né? Aqui as aulas, né? Você vai clicar aqui na aula. Por exemplo, Regra de 13. Vai clicar aqui, ó. Aí, vai aparecer a aula. Para você detonar. Legal? É a mesma coisa. Material e sempre o suporte tira dúvidas. Legal? Bora. Deixa eu voltar aqui. Voltou. Aqui o raciocínio lógico, como eu falei. Eita, aqui o curso completar-se de raciocínio lógico. Curso de exercícios, focado na RFGV. Também completar-se. O simulado, né? Como eu falei. Simulado. Está aqui bonitinho para você, ó. Correção de provas. Colocamos aqui também aulas do YouTube. Material de apoio, que nada mais é que o e-book. E umas aulas ao vivo que a gente fez. Algumas aulas ao vivo que a gente fez e deixou aqui para você. Legal? Então, esse é o curso que vai te aprovar. Legal? Agora é com você. O Júnior está colocando aí o link do curso e o número do WhatsApp dele. Para você, caso tenha alguma dúvida, entrar em contato. Beleza? O número do WhatsApp dele é esse aqui, ó. 021-9702-99443. Legal? Beleza? Então, é isso aí, família. Muito obrigado aí a todos. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, na programação. Hoje à noite tem uma aula aí para você, às 20 horas. Então, não perca essa aula. Às 20 horas faremos uma mega aula aí para você. E, como sempre, você é o nosso convidado. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.